Então, vamos agora ao próximo exercício. Esse exercício aqui é um pouquinho mais sofisticado do que o anterior. Ele também vai lidar com frações, mas vai lidar com números um pouquinho maiores e também vai exigir de você, não tem como fugir da fatoração, você vai ter que relembrar a fatoração. Então, deixa eu lembrar para você aqui. Geralmente a fatoração mais comum que a gente usa aqui é a fatoração por fator comum. Como é que isso funciona? Na verdade, é o inverso da propriedade distributiva. Então, vamos só relembrar isso aqui. Imagina que você tenha assim, x multiplicado por a mais b. Quando você pega esse x multiplicado por a mais b, esse x multiplicado por a, esse x multiplicado por b, vai ficar assim, ax mais bx. Quando eu falo em fatorar, fatorar significa transformar em fatores. Transformar em fatores. Então, o que eu vou fazer, na verdade, é pegar uma expressão que é uma soma e vou escrever ela como uma multiplicação. Isso é importante por vários motivos. Você consegue fazer simplificações, você consegue transformar o seu problema em outros problemas. Então, veja só. Quando você olha para essa expressão aqui, vamos olhar ao contrário. Eu tenho assim, ax mais bx. Quando você olha para essa expressão aqui, esse x aparece nas duas parcelas. Então, a gente diz que esse x é um fator comum. Ele é um fator comum. Então, esse fator comum, você coloca em evidência, coloca ele em destaque, coloca ele separado. Ele é quem vai ficar multiplicando quem está aqui dentro. E como é que você encontra quem está aqui dentro? Quem vai ficar aqui dentro? É porque você encontra essa expressão aqui. É só você pegar cada parcela dessa e dividir pelo termo que está em evidência. Então, você vai fazer assim, a vezes x dividido por x. Mas a ideia é que você faça isso mentalmente, tá? Aí, esse x cancela por esse x e vai ficar a. Depois mais, b vezes x dividido por x. B vezes x dividido por x, essa aqui que a gente não conhece, vai ficar a b. Se você quiser saber se você acertou ou não, o inverso disso aqui é a propriedade distributiva. Pegar esse vezes esse, esse vezes esse tem que contar se é o que era antes. Isso é você fatorar o fator comum, né? Por exemplo, se você tiver assim, 3x² vezes y³ mais 6x² vezes a, por exemplo, você pode faturar isso aqui de que jeito? Bom, vamos ver o que eu tenho nas duas parcelas. Eu tenho nas duas parcelas, por exemplo, eu tenho nas duas parcelas o x². Tem x² aqui e tem x² aqui. Então, eu digo que x² é um fator comum. Fator, ó, fator é de... Partes da multiplicação chama fatores. Fator comum são partes da multiplicação que estão nas duas parcelas ao mesmo tempo. Aí também tem o 3. Aí você fala, não, mas o 3 só tem aqui na espia do 3, eu tenho aqui. Não, tem sim, porque o 6, ele é 2 vezes o 3. Então, aqui dentro desse seio aqui também tem um 3. Então, o que eu tenho de fator comum? Eu tenho 3 e eu tenho x². Então, esse 3x² é o meu fator que vai ser colocado em evidência. Agora, eu preciso descobrir quem é que eu vou colocar aqui dentro, de tal forma que, quando eu fizer essa multiplicação aqui, volte a ser o que era antes. Isso aqui tem que ser apenas uma forma diferente de você escrever o que já estava ali. Entendeu? Beleza, então. Então, eu vou fazer assim, ó. 3x²y³ dividido por 3x². O ideal é que você faça isso mentalmente. Então, na sua cabeça, você pensa, ó. 3 cancelado por 3, o x² cancelado por x². Vai sobrar somente y³. Tá certo? Você vai dar a primeira fração, ó. 3x² multiplicado por y³ dividido por 3x². 3 cancelado por 3x² com x². Vai ficar só o y³. Mas, bota a repetir. É bom que você faça isso mentalmente. Depois, aqui tem 6x² lá dividido por 3x². Então, vamos ver aqui, ó. Veja bem. Mentalmente, seria você pensar assim, ó. 6 dividido por 3 dá 2. x² com x² cancela um ponto. E esse a vai ficar quietinho aí. E aqui o sinal mais por mais dá mais. Então, vai ficar desse jeito. Se você não quiser fazer mentalmente, quiser escrever, aí você tem que escrever assim, ó. 6x² lá, ó. 6x² vezes a dividido por 3x². Por 3x². Aí simplifica, ó. O x² com o x² são iguais, né? Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, cancela. E sobrou aqui 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. E esse a continua aqui. Então, essa aqui é a forma fatorada. Essa aqui embaixo, ó. É a forma fatorada desse que está aqui em cima. Ok? Nós vamos precisar dessa ideia. Esse é um conceito prévio importante. Por isso, a gente fez essa revisãozinha aqui. Beleza? Agora eu vou apagar. E aí, vou sugerir mais uma vez. Você tente fazer antes de ver a resolução. Tente fazer antes. Aí depois você volta. Depois que você pausou, tentou fazer. Aí você volta e vê como é que faz a resolução. Beleza? Bom, vamos lá então. Olha só. A ideia aqui é promover uma simplificação. Para eu ter simplificação, eu preciso produzir fatores comuns. Para colocar em evidência a luz da revisão que nós acabamos de fazer aqui. Então, veja. Desses três números aqui, o menor deles é o 9. É o 9 fatorial. Então, eu vou tentar colocar todo mundo em função de 9 fatorial. Tem que fazer aparecer 9 fatorial em tudo quanto é lugar. Então, como é que eu faço fazer aparecer esse 9 fatorial a partir do 11? Já conversamos sobre isso. Esse aqui você vai escrever assim. 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Aí pronto. Eu disparei o 9 e eu coloco fatorial. Depois aqui tem assim. Mais 9 fatorial. Está lá 9 fatorial. E aqui embaixo eu preciso fazer aparecer também um 9 fatorial. Aqui já tem 10 fatorial. Então, para aparecer o 9 está fácil. Você vai escrever 10 vezes 9 fatorial. Então, observe que eu tenho um 9 fatorial. Vou até colocar aí o coloridinho aqui. Eu tenho um 9 fatorial aqui. Eu tenho um 9 fatorial aqui. E tenho um 9 fatorial aqui embaixo também. Aqui em cima, esse 9 fatorial, ele é um fator comum. Eu vou colocar ele em evidência. Eu vou fatorar ele. Então, se eu colocar ele em destaque aqui. Se eu colocar ele em evidência. Vai ficar assim, uma 9 fatorial destacada aqui. Ele vai ser um fator. Agora, o que vai aparecer aqui? É só pegar 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Dividido por 9 fatorial. O 9 concela com 9. Sobra 11 vezes 10. Vai sobrar aqui 11 vezes 10. Se você quiser já colocar 110, também está certo. E esse próximo aqui, 9 fatorial. Dividido por 9 fatorial. Dá 1. Vai ficar assim, mais 1. Se você multiplicar de volta aqui. Esse com esse e esse com esse. É para ele voltar ao que estava antes lá. Ok? Então, esse 9 fatorial aqui. Deixa eu colocar ele vermelho também. Esse 9 fatorial aqui. Nós colocamos ele em evidência, em destaque, né? Ele se transformou em um fator da expressão. E depois pegamos cada parcela divididos por 9 fatorial para encontrar quem estava aqui dentro. E lá embaixo? Lá embaixo eu tinha assim, ó. 10 vezes o 9 fatorial. E aí você pode observar agora que aqui em cima está multiplicando. E aqui embaixo também. E quando acontece isso, eu posso cancelar esses termos, né? Propriedade de frações, ó. Então, vai sobrar aqui. 11 vezes 10 dá 110. Então, vai ficar assim, ó. 110 mais 1 dividido por 10, né? Então, 110 mais 1 dá 111 dividido por 10. Se você quiser simplificar, dá 1,1. 11,1, perdão. 11,1. E pronto. Está resolvido. Ok? Vamos ver o próximo. Do mesmo jeito, se você não quer dar uma pausadinha aí e tentar ver como é que, se você dá conta de resolver, gratidou a diga aqui, ó. Você vai fazer, tentar fazer aparecer nesta parcela, tentar fazer aparecer o 16 fatorial. Aí você coloca o 16 fatorial em evidência. E aí? Aqui no caso, olha só, se você, eu falei de colocar aí em evidência, mas eu vi aqui que esse problema é muito simples, na verdade, né? É que se você reparar bem, ó, esse 17 aqui, se você desenvolver em uma vezinha só, você vai chegar nisso aqui. É 17 vezes 16 fatorial. Depois tem 17 vezes 16 fatorial. Aqui eu não tenho um número subtraído dele mesmo. Qualquer número que você subtrai desse número, ele mesmo, dá o quê? Não dá zero? Dá zero. Então, isso aí dá zero direto, né? Nem precisou de fatoração, nem nada. Só foi mais fácil do que eu arrepensar. Olha o próximo aqui. Olha o próximo aqui. Ele é parecido com aquela letra A. Então, se você já fez a letra A, olha só que legal, você pode testar o seu conhecimento, se você entendeu, tenta fazer a letra C. Não quer pausar para poder ver depois a resolução? Tentar fazer, ó. 40 fatorial menos 39 fatorial, dividido por 41 fatorial. Tenta aí. Já voltou? Enfim, vamos resolver isso aqui, então. Olha só, o menor número que a gente tem envolvido nos fatoriais aqui é o 39. Então, a ideia é a gente tentar colocar todo mundo em função do 39. Então, para isso, olha, esse primeiro 40 fatorial eu posso escrever assim como 40 vezes 39, aí eu pago. Parou, aí eu escrevo aqui fatorial. O 39 vai continuar aí, vai ficar assim, menos 39 fatorial. Esse de baixo aqui, esse 41 fatorial, eu posso escrever ele como 40, perdão, 41 vezes 40, vezes, eu quero chegar até no 39, né? Vezes 39 fatorial. Veja que aqui agora eu tenho o 39 fatorial aqui. Eu tenho o 39 fatorial aqui. Eu tenho o 39 fatorial aqui. E tem ele aqui. Dá para eu colocar em evidência o 39 fatorial. Se eu colocar o 39 fatorial em evidência, vai ficar assim, ó, 39 fatorial em evidência, quem é que vai sobrar aqui? Vai sobrar 40 vezes 39 fatorial, dividido por 39 fatorial. Cancela 39 por 39, sobra 40. Menos, ó, 39 fatorial dividido por 39 fatorial. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então vai ficar assim, 1. E aqui embaixo? Aqui já tem 41 vezes 40, ó, 41 vezes 40, vezes 39 fatorial. Por sorte agora, eu posso cancelar esse 39 fatorial com esse 39 fatorial. Vai ser um número gigante, né, grandão. Mas não importa, é o mesmo número que está lá em cima, está aqui embaixo. E aí nós vamos ficar com isso aqui agora, ó, 40 menos 1 dá 39, ó, 39. E aqui ficou 41 vezes 40. Por que é que dá 41 vezes 40? Vamos fazer a continha aqui. 41 vezes 40, dá para simplificar alguma coisa aqui? 4 vezes 40, não, não dá não. Vai ficar 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. Então dá 1.640. Deixa eu ver aqui se o 39, 41, não dá para o 2, não dá para o 3, não dá para o 4, 5, 6, 7. É, acho que é isso mesmo, não dá para simplificar não. Beleza? A próxima. Mais uma vez, ó, isso aqui é um pouco mais desafiadora, né? Mas não é assim, nada de outro mundo. Tenta fazer, pausando o vídeo, tenta resolver isso aqui, ó, 85 fatorial, tudo isso ao quadrado, dividido por 86 fatorial vezes 83 fatorial. Veja, a ideia não é que você saia multiplicando esses números todos, não, porque vai dar um número tão grande que provavelmente nenhuma calculadora vai mostrar ele no visor ali com 12 dígitos. E nós temos que ser capazes de simplificar isso aqui sem precisar de tudo isso. Beleza? Tenta aí. Já voltou? Vamos tentar aqui, então. Vamos ver aqui, então. Esse 85 fatorial ao quadrado, eu posso escrever assim, ó, como 85 fatorial multiplicado por 85 fatorial. Tá? E aqui embaixo, ó, eu tenho 86 fatorial vezes 83 fatorial. Vamos trabalhar aqui a significação. Se eu vou olhar esse 85 com esse 86, geralmente, como já conversamos, né, a gente desenvolve esse termo maior até ele chegar no menor. Tá? Do 86 fatorial até eu chegar no 85 fatorial, eu só tenho que dar um passo só. Então, eu vou escrever assim, ó, lá em cima vai continuar a mesma coisa com relação a esse aqui, né, vai continuar 85 fatorial, continua a mesma coisa lá em cima. E esse 86 aqui vai ficar assim, 86 vezes 85 fatorial. Parei com 85 fatorial mesmo. Então, esse 86 eu escrevi como 86 vezes 85 fatorial. Ponto final. Agora, aqui tem 85 e tem 83. Eu desenrovo o maior, que é esse 85, ó, 85 fatorial, eu tenho que chegar até no 83. Então, vai ficar assim, ó, 85 vezes 84 vezes 83, parou, fatorial mesmo. E aqui embaixo, dividido por 83 fatorial. Beleza? Vamos ver o que dá pra simplificar agora. Dá pra simplificar esse aqui, 83 com 83. Dá pra simplificar esse 85 aqui com esse 85. Aí sobrou assim, 85 vezes 84, dividido por 86. Vamos ver como é que nós podemos simplificar isso aqui, né? Aqui eu posso começar simplificando aqui em cima por 2 e aqui embaixo eu vou dividir por 2 também. Então, 84 dividido por 2 dá 42. É isso mesmo? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, aqui o nosso cálculo agora vai ficar assim agora, 85 vezes 42, dividido por 43. Esse 43, salve o engano, ele é primo. Então, não dá pra simplificar ele com ninguém. A não ser que a vinha aqui fosse divisível por 43, mas que não é verdade, né? Então, aqui o que nós temos que fazer é só multiplicar 85 por 42. 85 multiplicado por 42, ó, 85 multiplicado por 42, 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 8 dá 16, como que foi, dá 17. 4 vezes 5 dá 20, 20, aí vai 2, né? 4 vezes 8 dá 32, 33. 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 4 vezes 8 dá 32, não, aqui é 34. 4 vezes 8 dá 32, com 2 dá 34. Deixa eu ver de novo aqui, 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 8 dá 16, como que é 17. 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 4 vezes 8 dá 32, dá 34. É, aqui ficou 0, aqui ficou 7. 4 com mais 1 dá 5, e aqui ficou 3. Então, no final das contas, ficou assim, 3.570 dividido por 43. Pronto. Simples, né? Pronto.